Olá galerinha! Somos da... Somos do 4º Rono A da Escola Santos Arquidados. Hoje vamos entrevistar a Gabriela Chinagall. Oi gente! A Gabi gosta de golfe e de 10. Ela está com um novo ano. Tem 15 anos, daqui a um ano ela já vai se formar. E tem uma garotinha chamada Kate. Também tem uma irmã. E o nome dela é Giovanna. Vamos fazer perguntas para a Inês que aprendemos um pouco mais sobre ela. Olá Gabi! Tudo bem com você? Tudo bem! Você pretende fazer intercâmbio? Ceci, em qual país? Nunca pensei em fazer intercâmbio, mas um lugar que eu gostaria era no Canadá. Acho muito bonito. Qual faculdade você pretende cursar? Eu penso em duas. Eu sou bem diferente. Eu penso em arquitetura ou medicina. Combinatäre. Qual o que você faz, por favor? Gosto muito de agertura e fidfe de tênis. Quanto é? Crital trata, qual matéria você mais gosta? Eu acho que ela é de matemática. Qual você acha mais difícil? Biografia, história. Você tá ansiosa porque eu sou mauna, tô prescindando o segundo mês, já cobrou que tiver? E este foi o nosso podcast, eu sou a Anny, eu sou a Eduardo, eu sou a Maria e eu sou a Sofia. Obrigada, Gabriela, por participar do nosso podcast. Até logo, Maria!